Mais de um século se passou. A Lei Áurea acabou com senzalas e correntes. Mas há muito o que fazer. Homens e mulheres ainda vivem em situações desumanas, sofrem ameaça de morte, passam por agressões físicas, moram em alojamentos, sem higiene e trabalham em locais que ignoram a legislação trabalhista. O mercado mundial do trabalho escravo ainda movimenta 50 bilhões de dólares anualmente. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em todo o mundo, mais de 20 milhões de pessoas vivem em situação análoga à escravidão. No Brasil, desde 1995, 50 mil pessoas foram libertadas em mais de 2 mil operações do Ministério do Trabalho e Emprego. A meta da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal é erradicar o trabalho escravo em todo o país. O Pacto Federativo para a Erradicação do Trabalho Escravo no país foi assinado por 15 estados, o Distrito Federal e a Secretaria de Direitos Humanos. A cerimônia contou com a presença da presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e da secretária especial de Direitos Humanos, Flávia Piovesan. A secretária falou da importância da assinatura deste acordo para o país. Eles assumiram o compromisso público, aderindo ao pacto, de até final de 2017, construírem essa política. E da nossa parte, União, o nosso compromisso é renovar o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e mais do que isso, é criar um observatório para o monitoramento dessas violações. E da nossa parte, União, o nosso compromisso é renovar o país.